E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento de 2024. O orçamento é a lei econômica mais importante para o governo, uma vez que define todas as receitas e os gastos no decorrer do ano. A peça orçamentária também traz os principais indicadores como o valor do salário mínimo, da inflação e do crescimento econômico previstos. Quem tem mais detalhes da aprovação pelo Congresso é o repórter Pablo Mundin, que fala com a gente agora ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Pablo, boa noite. Como vai funcionar o orçamento do ano que vem? Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. O orçamento da União para o ano que vem terá receitas e despesas de R$ 5,5 trilhões. O projeto do orçamento de 2024, aprovado pelo Congresso, também prevê aumento do salário mínimo, que passa dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.412. No total, foram acolhidas 7.900 emendas parlamentares individuais de bancadas estaduais e de comissões no valor de R$ 53 bilhões. Desse total, quase R$ 17 bilhões são de emendas de comissões, valor mais que o dobro que foi aprovado em 2023. Para as emendas individuais obrigatórias, foram fixados R$ 25 bilhões e mais de R$ 11 bilhões para emendas de bancadas. O texto também inflou os valores previstos para o fundo eleitoral. Serão quase R$ 5 bilhões para o chamado fundão, recursos que poderão ser usados nas eleições municipais do próximo ano. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lembrou que o valor aprovado é diferente da proposta encaminhada pelo governo. Vamos ouvir. O governo encaminhou para o Congresso Nacional a proposta de R$ 900 milhões. No diálogo, lá dentro do Congresso Nacional, os partidos, tudo construindo essa proposta por considerar que ela é mais adequada para garantir o financiamento público. Eu sou um defensor do financiamento público eleitoral, foi muito importante, nós temos acabado com o financiamento privado nas eleições. Acho que isso contribui para o fortalecimento da democracia. Foi uma proposta construída dentro do Congresso Nacional, diferente da que o governo mandou. Não só esse ponto, mas todo o orçamento, nós vamos analisar com detalhe e vem agora para o governo. Vamos analisar ponto a ponto do orçamento. Então, a vitória foi uma vitória do Brasil termos concluído o primeiro ano com a aprovação do orçamento. Isso permite que a gente possa começar o ano já com os investimentos, com os investimentos do PAC. Já os investimentos no novo PAC sofreram cortes. Depois de muita negociação, ficou definido o valor de R$ 54 bilhões destinados para o Programa de Aceleração do Crescimento em 2024. A proposta original do governo era de R$ 61 bilhões. Entre as despesas previstas no orçamento do ano que vem, também estão R$ 180 bilhões para o Ministério da Educação, R$ 231 bilhões para o Ministério da Saúde, R$ 126 bilhões para o Ministério da Defesa, quase R$ 4 bilhões em recursos para o Ministério do Meio Ambiente e R$ 170 bilhões para o Programa Bolsa Família. A receita total de despesas estimada nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social é de R$ 5 trilhões e R$ 400 bilhões. O ministro Alexandre Padilha também falou sobre as metas do governo para o ano que vem. Nossa pauta central para o próximo ano. Primeiro, apresentar ao Congresso Nacional, discutir, debater e buscar aprovar a regulamentação da reforma tributária, conjunto de leis complementares que mais um passo para colocar em ação direta essa reforma tributária. Segundo, todas as medidas que melhorem o ambiente econômico do país. Nós já aprovamos coisas muito importantes nesse ano, que foi o barateamento do crédito, marcos de garantia, PL que cria debêntures de infraestrutura, aprovamos isso na semana passada, cria um novo ambiente para investimento, para o financiamento do investimento, mas tem temas que a gente precisa continuar progredindo para barateamento do crédito. São temas que vão ser importantes, que ajudam a ativar ainda mais a economia. Por fim, o orçamento mantém a meta fiscal de déficit zero, conforme propôs a equipe econômica do governo do presidente Lula. Porém, existe um intervalo de tolerância de R$ 28 bilhões para mais ou para menos, de acordo com o fixado pelo arcabouço fiscal, a nova regra para as contas públicas. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Roberto e Ana. Muito obrigado, Pablo. Uma boa noite para você. Obrigado.